Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo e badalado de todo o YouTube. Hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo tentando ser o mais rápido e direto o possível referente a dúvidas aí que surgiram nos últimos vídeos que eu postei sobre o Nintendo Switch desbloqueado. Então eu vou falar pra vocês algumas dúvidas que surgiram e eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo que se inscreveu no canal desde já e eu achei interessante trazer pra vocês o que me perguntaram não somente nos comentários como também pelo Instagram. Se você não me segue tá aqui o endereço para seguir a Geek Play Games no Instagram e no site roxo também. Basicamente eu vou falar de 5 perguntas frequentes e trazer pra vocês algumas respostas. De repente pode ajudar? Se você ficou com alguma dúvida a mais deixa nos comentários que eu faço um novo vídeo, um parte 2 de repente falando sobre isso aqui. Vamos sem enrolação falar logo sobre o que interessa. Cartão SD. Galera, é muito importante você ter um cartão SD na minha opinião tá? Acima de 128 GB quando você faz o desbloqueio. Como eu disse você perde a memória inteira no caso de quem utiliza a mod chip para fazer o desbloqueio. A principal dúvida não foi nem sobre isso e sim onde comprar o cartão SD com toda a certeza de que o cartão é original. Galera, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tem muito lugar vendendo cartão aí tipo, sei lá, 512 GB por 50 reais. Estranho. Vê que não bate o preço. Então sempre que for comprar um cartão SD, procure nos lugares, nas lojas oficiais, que mesmo assim você tem que ver se é entregue pela loja oficial, por exemplo, americanas ou Amazon. E se for comprar no Mercado Livre, dá uma olhadinha nos comentários e vendas daquele cartão específico. Toma muito cuidado. Chegando em casa, você testa pra verificar. Tem programas, existem diversos meios de testar o tamanho do cartão SD. Então é muito importante comprar um cartão SD original. Se você tiver um cartão que não é original, na hora de pôr o desbloqueio, pode dar caca e você pode aí perder seus dados ou corromper e N coisas podem acontecer. Cartão SD sempre original e, na minha opinião, acima de 128 GB. Servidor do TeamFoil. Como eu falei pra vocês, quando você desbloqueia e tem um aplicativo lá do TeamFoil, que é onde você baixa os jogos, que é a loja gratuita, muita gente me perguntou como funciona o servidor e muita gente criticou realmente sobre o servidor. E eu preciso ser extremamente claro pra vocês. O servidor cai bastante, tem ficado fora há alguns dias. Atualmente, se não me engano, essa semana esteve fora durante uns dias aí. Então é uma montanha russa de sobe e desce de servidor. Às vezes você encontra o jogo que você quer, às vezes não encontra, às vezes dá erro de download. Então, assim, tem que ter paciência e entender que o servidor do TeamFoil cai direto. É por isso que eu optei por pagar um servidor privado. Ou seja, eu paguei uma quantidade em dinheiro pra uma pessoa que tem um servidor. Paguei uma única vez. Pego os dados desse servidor, com as credenciais desse servidor. E a partir daí, com essas credenciais, eu consigo acessar esse servidor. E tem todos os jogos que eu procuro. Claro que deve faltar algum jogo ou outro. Mas você tem ali o WhatsApp da pessoa e você pode mandar e falar Pô, você tem como colocar tal jogo e tal? Tem até um grupo que eu estou nesse grupo. E aí fica mais fácil pra pedir algum jogo ou tirar dúvida, né? Porque tem uma galera lá, então o pessoal se ajuda. Então, na minha opinião, eu achei mais interessante fazer isso. Eu sei que tem sites também que você pode jogar no Google, encontrar o arquivo do jogo pra você baixar e instalar no seu cartão SD ou por DBI ou diretamente no cartão. Porém, no meu caso, no meu cenário, eu preferi pagar o servidor porque aí eu não tenho que ter computador. Eu não preciso depender do computador pra fazer, pra baixar um jogo ou não. Então é importante ter em mente, o servidor público cai direto. Não é muito, muito confiável. Tipos de desbloqueio. Existe o Switch Lite, o normal, que é o V1 ou V2, e o OLED. Os primeiros suítes que saíram o V1, o padrão com base e tudo, o modelo V1, é possível fazer o desbloqueio por software. Você precisa ali de um adaptadorzinho, um negocinho que você coloca no Switch e tcharam, o desbloqueio é feito. Claro que tem tutoriais na internet, como explicar, não é tão simples assim como eu estou falando. Com certeza você consegue seguir tutoriais e consegue fazer o desbloqueio de um Switch V1. Porém, o Switch V1, hoje no mercado, é muito difícil de achar porque foram só os primeiros que foram lançados até uma determinada data. Quem tem, vende a rios de dinheiro porque sabe dessa facilidade que o Switch V1 tem. Porém, o Switch V1, se não me engano, se desbloqueou por software. Quando desliga o Switch, ele volta a ficar bloqueado, precisa fazer um processo, algo assim. Se você tem mais conhecimento sobre esse desbloqueio do V1, você pode deixar nos comentários também pra ajudar a galera. Já o Switch V2, que é o meu, o OLED e o Lite, o desbloqueio é feito através de mod chip, de chip. Então é uma solda feita dentro do aparelho. Então, um técnico ou uma pessoa, se você se sente confiável o suficiente pra fazer uma solda no seu videogame, tem que abrir, instalar esse chip lá, fazer uma solda e fazer o restante do procedimento. Não, é o meu caso, eu preferi mil vezes pagar uma pessoa pra fazer isso, um profissional, que aí ele abre o videogame, ele solda e já me trouxe, já me deu o Switch desbloqueado. Então, pro OLED, pro Lite e pro V2, essa é a possibilidade. Também teve alguém que falou aí nos comentários em relação à atualização. Pô, mas e se amanhã o desbloqueio acabar? Mesmo que não tenha mais atualização para o desbloqueio, ah, não é possível mais fazer atualização de desbloqueio ou de firmware. Tudo bem, todos os jogos que lançaram, desde quando o Switch saiu, até hoje funcionou normal. Se eu não precisar mais conectar na internet, ou se eu não precisar mais fazer nenhum desbloqueio, tudo que saiu até hoje eu consigo jogar. Então, pra mim, minha opinião novamente, vale a pena. E de novo, é muito difícil alguma coisa, Nintendo, barrar esse desbloqueio. Pode acontecer mesmo, de eles friarem uma firmware, algo aí que não tem como ser copiado, e aí, de repente, pode ser que pare realmente o desbloqueio de acontecer. A atualização do desbloqueio acontecer. Porém, todos os jogos que lançaram até hoje estão disponíveis ainda. Então, pra mim, eu ainda acho vantajoso. E o mercado do desbloqueio? Galera, infelizmente, nós estamos vivendo uma economia maluca no mundo inteiro. Falta de componente, o dólar subindo e descendo, e tudo isso afeta tudo e todos. Eu já vi chip pra desbloqueio na casa de 500, 600, já vi a 900. Isso tudo mexe com o mercado. Então, os preços, eles podem variar. Eu paguei um valor X quando eu desbloqueei. Porque quando eu mandei desbloquear o meu, de repente o chip tava mais caro, de repente a mão de obra tava mais cara. Porque você tem que entender o seguinte, eu mandei numa pessoa de confiança. Se o meu Switch tivesse parado de funcionar, qualquer solda tivesse sido mal feita, eu teria um Switch novo. Eu tenho certeza que a pessoa que eu indico, ela me daria um Switch novo. Por isso que eu paguei um pouco mais caro. Pela garantia do serviço e da qualidade do serviço. Porém, Nintendo Switch, os preços dos desbloqueios e dos chips estão, oscilam, toda hora. Então tem hora que você vai ver, o chip tá mais barato, outra hora tá mais caro. E isso aí, querendo ou não, afeta. Sem falar que aconteceu recentemente, um problema lá na China, para mandar os chips aqui pro Brasil. Então deu um problema, a gente, o pessoal não tava conseguindo comprar o chip, até o pessoal que eu converso me falou realmente que tinha dado até prisão lá na China. Então se você pensa o seguinte, a escassez do chip faz com que ele encareça. Sem falar que o Nintendo Switch desbloqueado ou o aparelho já desbloqueado, se tem muito no mercado, ele vai ser mais em conta. Agora se tem poucos e não há mais chip, aí ele vai ser mais caro. Então é muito importante você colocar isso em consideração. Os preços realmente variam e tudo depende também do mercado e da economia atual que estamos vivendo, não somente no Brasil, como no mundo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou mais alguma coisa, deixa nos comentários, eu posso fazer um parte 2 desse vídeo aqui, trazendo mais coisas pra vocês. Muito obrigado a todos. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal se curtiu. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.